Marinando, começando com mais uma receita rápida. Já aprendeu? Não, já tô fazendo. Acabei de sair daqui e já tô fazendo. Não, não. O nosso slogan. Rápida, fácil, gostosa e saudável. Marinando, começando com mais uma receita. Quais são os nossos preceitos, Vini Calderonho? Você que já veio aqui duas vezes. Duas vezes. Então eu já sei que é rápida, fácil, gostosa e saudável. Pois é. Será que a gente conseguiu preencher todos os preceitos marinando dessa vez? Isso é você quem vai dizer. Ah, a gente fez um tofu frito com um molho super apimentado. É. Delícia. Mais uma vez, presença de Vini Calderonho aqui no nosso Marinando. Gostei, fiquei. Vamos cozinhar? Não. Olha, eu já cortei a pimenta. Você é muito disperso, Chico Garnieri. Eu? Por isso que você fica nesse outro lugar. É. A quem enfoca fica aqui. Gente, reparem no gengibre cortado, na cebolinha cortada, na pimenta cortada, na cebola cortada. Quem gostou? Não fui eu que cortei. Ah, isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Mas, reparem, reparem no que isso vai acontecer. Mas eu sou diretor desse programa. Eu coordeno. A receita é essa aqui, ó. Aqui, a foto é essa. Não vai ficar assim. Pronto. A daquele mesmo livro que eu tô amando. Tá nessa fase esse livro. Eu tô lendo. Que livro você tá lendo? Eu tô lendo esse livro. Por que você ri, Vitor? Ele continua fazendo essas piadas, cara. Para de rir. Senão ele nunca vai parar. Tem um gengibre muito frequente no humor, que é isso aqui, ó. Eu vi outro dia uma foto do Ari Toledo fazendo isso. Eu fiquei pensando. O que quer dizer isso? Isso aqui é o quê? É o que tinha? Isso aqui é foi o que deu? Foi o que deu. Isso aqui é fiz besteira? O que é isso, né? Não é? O que tá implícito nesse gesto? Tudo se encaixa pra ele também. Fazer o quê? Fazer o quê? Exatamente. Vamos fazer o seguinte. A gente vai botar um pouquinho de fubá. Olha. Nutritivo. Lembra do Gilmar fubá? Corta. Melhores histórias. Chico, concentra, Chico Guarnieri. Oi. O que você quer? Vai. Tofu. Corta o tofu. Tô com a faca e tofu na mão. Fubos. Ué. Ó. Fubos. Completamente sem... Foi surpreendente. Eu acho que isso foi bom. É... Três por dois centímetros. Tá lá. Tcham. Tcham. Pegou. Então, dá tipo uma empanadinha nele assim, olha, na farinha de milho e tire o excesso. Empanando. Empana que elas gostam. Um filme de... Um filme de Cláudio Cunha. De Cláudio Cunha. Estou junto. Saudades. Fui virando, né? Tá. Virei, ó. Todos os cunhinhos. Tá igualzinho, por exemplo. Tá muito parecido. Ó, aqui tá sem tempero nenhum, tá? Então, aqui só temos o tofu. Que foi empanado. Manteiga. Aí põe a... Cebolas. Pode não. Vai, Tcham. Isso. Gente, o cheirinho que sai disso. Aquela coisa, não deixa... Né? Não deixa o samba morrer. Nem a cebola tem mais. O alho já tá esmagado. O que mais? Olha, então... Tá pronto pra gente. Tá pronto pra gente. Boa. Atenção. Manteiga. Cebola. Agora vai a pimenta verde de moça. Por que você não cortou todas? Porque eu ia cortar na câmera. Me esqueci. Ah, então... Eu vou cortar, então, na câmera. Ó, eu tô fazendo aqui, mas eu não dispenso uma supervisão, tá? Só não deixa queimar. Claro. É a semente que é, né? É. E é mesmo. Gengibre. Epa. Meia... Três colheres de... Não, três colheres de chá... Sugiderosa. Mas, gente, uma coisa que... Essa receita aqui... Você tem e pode ir no seu gosto. Você gosta mais de pimenta, mais pimenta, menos... Como eu não... Ó, eles mandam... Vou colocar a cebolinha crua, mas eu não gosto. Eu vou colocar agora. Caraca! Muita cebolinha. Nossa, vai ficar muito bom. Eu não tenho aquele shoyu doce, então eu vou fazer... Pegar um shoyu comum... E botar açúcar. E vou botar açúcar. Eu vou colocar um pouquinho de açúcar mascado. Um pouquinho assim, uma colherona, ó. Bastante. Pra ficar docinho. Pra ficar gostoso. Como isso aqui... Tá todo... É... Crocantinho na... Vamos montar o prato, eu acho que vai ficar mais legal. Pronto. É. Eu acho. Boa. Esse é o diretor do programa, vou falar uma coisa pra você. Ele não conversou uma coisa do programa. Ele só foi conversando coisas que não são do programa. Jamais. É a dica. É que eu torno esse programa... Tá. Um programa sobre... Multicilinário. Depois ele reclama que ele tem que ir embora cedo. Sobre ações do mundo. Cosmopolita. Tem que ir embora cedo, tá. É que eu tenho terapia pra tentar resolver os problemas que o marinando me dá. Eu que vou sair na terapia desse jeito. Vamos lá, provando. Crocante, crocância. Eu primeiro quero tofu. Quesito crocância. Oito. Nossa, o quesito. A quesito, vamos ver. Saber. Não tem que beber nenhum tofu, né? Hum, hum. Tem que misturar. Hum. Olha quem me apareceu. O produtor do programa. Venha. Hum. Tem que misturar bem o tofu. O tofu não tem tempero nenhum. Então você tem que realmente misturar uma coisa na outra. É muito gostoso. É. Faz muito bonito. Pode comer esse pratinho? Pode. Hum, tá muito bom. Tá mais delícia, hein? É tipo uma provoleta saudável. É. Ou uma polenta frita. Exatamente. O Vini Boluco vai fazer. É bom pra enganar as crianças. Só assim. Filhinho, toma uma polenta. Polentinha, vida. Toma essa. Era tofu. Trouxa. Eu ia dar um pesco-tapa. Pá. Meus filhos são criados assim. O molhinho também tá gênio, hein? Não, é muito bom. Hum, hum. Hum, hum. Nunca mergulhei tanto do molho na vida. Você é que fez, Vini? Molho? Foi. Ah, eu comandei ali, ó. Ficou muito bom, gente. Pode vir.